O que é isso? Ele não pulou da ponte. Anderson Silva quebrou a perna lutando contra Chris Weidman. E ele não pulou da ponte. Jon Snow foi chamado de bastardo a vida toda. Ele pulou da ponte? Claro que não. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. E ele não pulou da ponte. Os pais de Bruce Wayne foram mortos na sua frente. E ele não pulou da ponte. O Palmeiras não tem mundial até hoje. E ninguém pulou da ponte. Rihanna levou porrada do Chris Brown. E não pulou da ponte. Sasuke viu seu irmão matar sua família. E não pulou da ponte. Luke soube que Vader era seu pai. E não pulou da ponte. O Brasil levou 7 a 1 da Alemanha. E ninguém pulou da ponte. A Dilma sofreu impeachment. E não pulou da ponte. Tacaram garrafas d'água no Carlinhos Brown. E ele não pulou da ponte. Quando a gente compra um celular no Brasil, somos roubados no mesmo dia. E não pulamos a droga da ponte. Pai, eu vou desistir da faculdade. Eu não aguento mais. Esse TCC tá me matando. E ainda tem as outras matérias. Os professores continuam mandando provas e trabalhos. E o pior nem é isso. É o dinheiro que eu gasto em uma faculdade. É, eu fiz as contas. Eu já gastei mais dinheiro do que eu vou ganhar em 10 anos. Tá tudo uma merda. E quer saber? Isso é tudo culpa sua que me obrigou a fazer odontologia. Vai desistir então? É, eu vou sim, popozão. Você não devia desistir das coisas. E por que não? Me diz uma coisa. E se o Naruto desistisse de ser Hokage? E se o Luffy desistisse de ser o rei dos piratas? E se os Vingadores desistissem de salvar o mundo? E se o John Wick desistisse de vingar o seu cachorro? E se o Goku desistisse de lutar contra o Frieza? E se o Harry desistisse de destruir as Horcrux? E se o Walter White desistisse de cozinhar meta? E se a Eleven e os meninos desistissem de salvar o Will? E se a OA desistisse de escapar do Rap? E se a Hannah Becker desistisse de fazer as fitas? E se o Flash desistisse de cagar as linhas do tempo? E se os Winchesters desistissem de fazer o negócio da família? E se Michael Scofield desistisse de tirar seu irmão da cadeia? E se o Rick desistisse de repreender o Negan? Só covardes desistem e você não é covarde? Você é melhor que isso! Será que com o dinheiro da faculdade dá de viajar? Sei lá, pra Disney Muito obrigado por assistir mais uma paródia do Voicemakers Um agradecimento ao Guedin que deu a voz para o Rock Se você quiser ver mais de seu trabalho É só clicar no link do canal dele aí na descrição Um abraço de Carlos Daniel e tchau! Tchau! Tchau!